E aí galera do canal, beleza? Aqui está falando o Guilherme e hoje vamos falar sobre o leão do catanga. O leão do catanga é uma subespécie grande capaz de atingir 280 kg, nos casos dos machos. Embora a média seja de destacar-se a característica cor, a neia da pelagem é uma subespécie imponente. O tamanho médio dos machos é de 2,76 m de comprimento total, sendo que o exemplar de maior tamanho já registrado alcançou 2,90 m de comprimento total. A respeito disso, deve-se notar que se trata-se de um animal carnívoro que pode se alimentar de antílopes e zebras e até mesmo com a bota dos adultos. A altura dos vermelhos do leão do catanga varia entre 1 m a 1,28 m. Eles podem atingir impressionantes 1,40 m e isso é vermelho. O leão do catanga, também conhecido como leão angolano ou leão do sudoeste africano. Uma população de leões que habita o sudoeste da África, onde podem ser encontrados. São do Líbia, Angola, Zâmbia, oeste da Zâmbia, oeste da Zâmbia, oeste da Zâmbia, oeste da Zâmbia e do Norte de Botsuana. A espécie originada do catanga e com a pantera leão, Buerguera. Esse nome difícil que vocês estão vendo aparecendo na tela. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Falou, tchau e fui galera! E assim de falar que se vocês quiserem, se vocês comentarem aí, posso trazer outras subespécies de tigres, leões, titres, guepatos, leopardos, até de onça ou pantera. Então, vocês que sabem, se vocês comentarem aí, eu vou fazer um prazer aqui no canal. Se vocês assistiram até aqui, eu me inscrevi, eu posso, me inscreve, né? Aqui você vai ver tudo que você não sabe sobre os felinos e outros, grandes felinos e outros animais. Falou, tchau e fui de verdade galera! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho